Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas de livros para bebês, para crianças pequenininhas. Como vocês sabem, eu tenho uma bebezinha de 10 meses e ela já tem uma coleçãozinha de livros dela e ela gosta muito, obviamente que ela não lê, mas ela gosta muito de pegar e de interagir com os livros. Então, hoje eu vim dar algumas dicas para vocês, de livros para vocês darem, presentearem crianças de 0 até 2 anos. Eu acho que esses livros são bem indicados para essa idade. Então, para bebezinho, você não pode dar um livro normal de papel, porque obviamente a criança vai amassar e vai rasgar e vai comer o papel. Então, existem três tipos básicos de livros que são mais indicados para criancinhas pequenas. Eu vou mostrar para vocês e dar algumas dicas. O primeiro tipo de livro é os livros de tecido, os livros de pano. Eles são super indicados para as criancinhas bem pequenininhas mesmo, de 0 anos, enfim, de alguns meses. Eu vou mostrar alguns aqui que eu tenho. Esse daqui, por exemplo, é pano mesmo. Essa primeira página, ela tem tipo um plástico dentro, então faz barulho quando a criança peça. Esse daqui vem com chocalho e basicamente, olha, é um pano, tá vendo? É um tecido mesmo, super fofinho e tem aqui o livrinho. Obviamente não tem histórias e tal, mas enfim, né? Então, é bem legal. Eu tenho outros modelos aqui para mostrar para vocês. Esse daqui também, olha, ele é pano, como eu falei, a primeira página geralmente tem um plásticozinho, as outras não, mas olha, é um tecido, você pode lavar, as crianças adoram. Esse daqui, ele é uma pelúcia, olha, tá vendo? Ele é tipo um ursinho mesmo de pelúcia, ele abre assim e tem até uma interação aqui, por exemplo, aqui na bolinha. A criança consegue chutar a bolinha, subir e descer a bolinha, enfim, tá vendo? Esse tipo de livro, que são os livros de tecido, são super indicados para crianças bem pequenininhas, ainda bebezinhas mesmo. O segundo tipo de livro que eu queria mostrar para vocês são os livros de banho. Esses são também bem macios, a criança pode morder, minha filha adora morder isso daqui. Eles são tipo um plástico, material plástico, bem macio e é para você usar na água e tem dois tipos, né? Esse daqui, por exemplo, esse é da galinha pintadinha, e aqui tem até um chucalinho que você aperta, faz barulhinho e tal, e é super colorido e tal, né? E aí entra assim, todo molinho. E esse daqui, por exemplo, do Mundo Vita, ele é meio mágico porque ele tem umas imagens que quando molha, aparece, olha, tá vendo? Aqui tem umas imagens de branco, vou pegar aqui um pouquinho de água no algodão para mostrar para vocês. Ela tem dois livrinhos desse tipo que molha, mas eu peguei só esse daqui para mostrar. E basicamente, então, aqui, por exemplo, aqui, esse carinha aqui, né? Já dá até para ver mais ou menos, né? Mas olha, quando molha, ó, o trocinho aparece, tá vendo? Aqui a menininha no espelho. Enfim, né? A roupinha dele aqui, ó, quando você molha, ela vai aparecer, tá? Enfim, isso aqui é um livrinho de banho para você jogar na banheira da criança, a criança tomar banho com o livrinho, mas dá para deixar para ela morder e tal, dá tudo certo. Então, como eu falei, eu peguei dois desse para mostrar para vocês. Esse daqui não tem esse negócio de molhar, mas tem um chocalinho aqui. O terceiro e último tipo de livro que eu queria mostrar para vocês são os livros cartonados, porque, né, como eu falei, um livro fininho de página a criança vai comer. Minha filha, esse daqui é o preferido dela, por isso que já está todo arrebentado. Ele é bem grosso, tá vendo? As páginas são... Ai, meu Deus. As páginas são bem grossas, são tipo cartão mesmo, então a criança não consegue rasgar, mas consegue morder, né? E, enfim, são bem cartonados e eu trouxe aqui algumas diferenças. Esse daqui, o urso e o rato, esse é mais bonitinho. Ele tem várias interações, ó, para você, né, coisar, para a criança coisar, escovar o dente. Aqui, olha, a roupinha do ursinho. Ó, bota-se. Então, assim, tipo, isso é muito legal para as crianças. E, como eu falei, vai subir um solzinho. Solzinho, muda a janelinha. Enfim, isso é bem legal para criança, como eu falei, por ser grosso, ela não consegue destruir. Esse daqui também, ele abre de um jeito super legal. Ele, basicamente... Ele é gigantesco, esse livro, e você consegue montar e fazer um monte de coisas mirabolantes com ele. E ele é super legal, porque ele é preto e super brilhante. E agora vamos tentar montar aqui. Ai, meu Deus. Olha, tá vendo? Ele é super brilhante, o foguetinho, as coisas... Isso é muito interessante para criança. E, por fim, eu queria mostrar um outro tipo de livro, que também é cartonado, tá? Esse daqui, por exemplo, olha, ele também é cartonado. E ele conta a história. Basicamente, cada página tem aqui o botãozinho. Que se eu apertar, vou apertar um aqui qualquer... E conta. Exatamente o que está escrito aqui. Basicamente, então, todas as páginas tem... Você clica no botãozinho e ele vai ler para você. Bom, então, essa foi a minha dica. São tipinhos de livros, assim, diferentes, que você pode dar para criancinhas pequenininhas de 0 a 2 anos, para já estimular o hábito da leitura desde pequenininho. Então, espero que você tenha gostado. Beijos e até a próxima.